Então pessoal, como é que a exploração de energia limpa pode aparecer para a gente no Enem? Isso é uma questão muito importante, o Enem vai te cobrar sempre perguntas sobre energia e essa pergunta sobre energia, ela tem uma vasta gama de coisas que ele vai te cobrar. Uma delas atualmente é essa questão da energia renovável. Se você tem energia limpa, como é que você produz essa energia, se essa energia é barata, se ela é cara, se ela polui muito, se ela não polui, o Enem começa a relacionar essa questão física da produção de energia com a questão geográfica, a questão do problema biológico, problema ambiental, problema de impacto na natureza que a energia vai te dar. E aqui você tem que lembrar, o que é uma questão muito comum de se perguntar sobre energia? Primeiro, energia solar, energia eólica, essas são energias renováveis. Agora, se a gente pensa em petróleo, se a gente pensa em termo elétrico, essas são energias sujas, essas são energias limpas e também não são renováveis. E aí, essa relação pode ser muito explorada para a gente no Enem. O que a gente vai ter que pensar sempre nisso? Que essa produção de energia, ela tem um processo básico, que é, a gente tem uma indução eletromagnética ocorrendo, que nada mais é do que você pegar um imã, você vai ter um imã muito grande e uma bobina. Toda usina de produção de energia tem isso como um funcionamento básico. Quando a turbina da usina gira, aquela bobina que estava na frente do imã, ela vai girando, fazendo a variação do fluxo magnético naquele imã. Isso gera uma corrente induzida. E essa corrente é o que chega na sua casa. Tem que passar para a linha de transmissão, a linha de transmissão chega até você. Você tem que lembrar o seguinte, o que faz mover a turbina é o que diferencia uma usina da outra. A usina eólica, o que faz mover a turbina é o vento. A nuclear é a energia que vai ser gerada na fissão nuclear. Essa fissão nuclear vai aquecer a água, o vapor de água aquecido vai movimentar a turbina. A hidrelétrica é a energia da queda da água que vai movimentar a turbina. Esses são os detalhes. A usina solar é o aquecimento da água com o gerágio do Sol, que vai fazer aquela água quente pressurizada movimentar a turbina. Essa é a ideia. Então vamos pensar o seguinte, como se pode aparecer para a gente no Enem. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considera determinada região cuja insolação, que é a potência solar na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. O marzão da Terra solar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano que aquece um óleo contínuo em seu interior a 400 Gc. O calor desse óleo é transmitido para a água vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada em um gerador de energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda inferior e superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza receptores de 800 watts por metro quadrado numa radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é 1 caloria por grama de grau Celsius, que equivale a 4200 joules por quilograma de grau Celsius, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, que equivale a 1 tonelada de água de 20 para 100 graus Celsius, em uma hora vai estar em conta. Então olha só, galera, a gente tem aquele refletor parabólico e a área que ele vai conseguir captar essa luz do Sol é a área do retângulo que ele forma virado para cima. E aí a gente tem já a altura do retângulo que ele fala que são 6 metros, que é a largura daquele coletor. Então falta eu descobrir aquele comprimento. E o que ele me fala? Que a potência são 800 watts por metro quadrado. Certo? Para eu saber a potência total daquele coletor de energia solar, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 800 watts e vou me multiplicar pela área que esse receptor vai ter, esse, digamos, espelho parabólico. E a área vai ser 800 vezes a área e a área é a base vezes a altura. A altura está aqui, 6. A base é essa largura que eu vou descobrir. Tudo bem? E essa potência que o problema está dando vai servir para aquecer água. Então está aqui o MC delta teta que a gente vai usar, que é o calor sensível, dividido pelo tempo. Legal, pessoal? E aí, uma tonelada de água, a gente vai colocar aqui, que é esse 1 metro cúbico que a gente vai resolver. Então, e aí, pessoal? Essa 1 tonelada de água vai receber essa energia e a gente vai conseguir aquecer. Para isso, a gente vai usar o calor sensível, que é o MC delta teta, e o tempo que a gente vai usar. Certo? O tempo é uma hora, então tem aqui 3.600. Variação de temperatura é de 20 para 100 graus Celsius, que são os 80. O calor específico é 4.200. E uma tonelada são 1.000 quilos. Então, aqui, a gente vai acrescentar um 10 à terceira, que são esses 1.000 quilos que a gente vai usar no problema. Então, você abre. Quando você fizer essa conta toda, multiplicar aqui em cima, dividir e passar aquela parte para cá dividindo, você vai ver que o comprimento que a gente tem desse coletor tem que ser de 19,4 metros. E aí, pessoal? 19,4 metros é o gabarito da letra A, entre 15 e 21. E aí, pessoal?